Fala, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias e a noite de ontem, vou te contar, vou te contar, mas te conto já já, porque antes eu vou falar sobre esse seriado maravilhoso que estreou no canal de streaming da Disney, o Disney Plus, que conta a história da gravação do último grande momento dos Beatles como conjunto, eu estou falando de Get Back, material que originalmente seria um especial de TV, que também renderia um disco ao vivo dos Beatles, que deu tudo errado em janeiro de 1969, acabou acelerando o processo de corrosão dos Beatles por dentro, e depois que eles fizeram essas gravações em janeiro de 1969, eles lançaram o seu último disco oficial, o Abroad, para encerrar suas atividades no ano seguinte, em maio de 1970, reunindo o material tanto que eles gravaram em vídeo quanto em áudio nesse período, no projeto Let It Be, projeto dirigido pelo Michael Linterrog, diretor que já tinha feito o clipe de Ray Jude, também o Rock and Roll Circo dos Rolling Stones, entre outras coisas, ele foi chamado para dirigir esse especial de TV com os Beatles e também acabou assinando o último filme dos Beatles, o terceiro filme que eles lançam em sua carreira, o primeiro póstumo, que a banda tinha acabado logo um pouco antes, e o disco Let It Be lançado a partir das gravações desse projeto chamado originalmente Get Back. isso foi cair na mão do Peter Jackson, vocês já devem saber, eu já comentei sobre isso por aqui, Peter Jackson, diretor de Fome Animal, e o Márcio inclusive, não, eu estou falando mais especificamente do projeto Senhor dos Anéis, que ele conseguiu transpor para a tela do cinema o todo o universo do Tolkien, e ele foi chamado pela Disney para mexer nesse material, 57 horas de material, de vídeo inédito dos Beatles, quase 200 horas de áudio, e ele pôde mergulhar ali, a princípio estava com uma certa ressalva, achando que isso significava entrar no período mais depressivo dos Beatles, mesmo que tanto o disco quanto o filme, eles tem um tom meio de encerramento da banda, um tom triste, o filme mais do que o disco, né, o disco é o único disco dos Beatles produzido por outra pessoa, que não seja o George Martin, é produzido pelo Phil Spector, que dá uma cara bem diferente dos discos dos Beatles tradicionalmente, transforma algumas músicas em vinheta, coloca outras vinhetas faladas entre uma música e outra, mete um monte de cordas e corais, coral em The Long and Winding Road, e o próprio filme foca principalmente no atrito da banda, né, por conta disso, o Peter Jackson achava que esse período aí da banda seria um período só de discussão, só de briga e treta, e ele tinha uma ressalva de entrar nesse universo, mergulhou ali nas fitas e ficou impressionado com o material, né, e o que ele traz aí, o Get Back estreia nessa quinta-feira, o primeiro episódio, na sexta-feira o segundo, e no sábado tem o terceiro, são três episódios, todos eles com mais de duas horas de duração, totalizando quase oito horas de material inédito dos Beatles, e ele descobre que os Beatles estavam ótimos, eles tinham as tretas, como sempre tiveram, tem um momento, inclusive, que termina aí do primeiro para o segundo episódio, tem uma treta pesada, e o jeito que isso é conduzido em termos narrativos é brilhante, tem um registro específico de um dos Beatles falando uma frase que a gente só tinha lido, a gente, eu tô falando dos Beatles maníacos, né, tem essa frase sendo dita quando ele deixa a banda, já dei um spoilerzinho, né, mas enfim, desculpa aí, e o Peter Jackson, ele mergulha nesse universo e traz a banda, não dá nem para cravar, quer dizer, vou arriscar aqui, porque a gente nunca viu os Beatles trabalhando, é a primeira vez que a gente vê os Beatles em pleno processo criativo, compondo, dando pitaco nas músicas uns aos outros, sugerindo coisas, descartando ideia, pensando numa coisa e depois mudar outra, enfim, tá ali no meio do processo criativo da banda mais importante de todos os tempos. Eu não sei nem se a gente tem algum outro artista que a gente conseguiu entrar tão aprofundadamente quanto o que o Peter Jackson faz com os Beatles. Pegando só o exemplo da faixa título, e eu assisti já os três episódios, vou deixar o link, inclusive, aqui para a matéria que eu fiz no site da CNN sobre isso, então tem essa expectativa em relação ao que todo mundo esperava do que seria esse seriado, e que, à medida que a gente vai entrando, cara, a gente vai vendo os Beatles felizes de estarem uns com os outros, os Beatles conversando eles aos quatro, aos três, aos dois, enfim, momentos tristes também, né? Tem um momento que o Paul McCartney se liga que talvez os Beatles tenham acabado mesmo, que aquilo ali são os últimos, é o último período que eles estão juntos, e o cara fica com lágrimas nos olhos, mas o tempo todo o seriado é longo porque ele mostra os Beatles tocando, o tempo todo, em estúdio, seja no estúdio que eles começam a fazer as filmagens, seja no estúdio que eles improvisam na sede da Apple, a gravadora deles, seja no famoso show no telhado da Apple, que é exibido na íntegra pela primeira vez. O terceiro episódio traz simplesmente o show que os Beatles fizeram no dia 30 de janeiro de 1969, inteirinho, inclusive, as duas passagens que eles fazem para a maioria das músicas, que eles realizavam mais de uma vez, e a chegada da polícia para parar com aquela bagunça. Cara, a quantidade de momentos maravilhosos, mesmo que você não goste de Beatles, mesmo que você tenha Beatles só como uma referência, essa banda e tal, mas se você gosta de Beatles, se você está nesse lugar aí do Beatlemaníaco, tem o Paul McCartney tocando Strawberry Fields Forever no piano, tem várias cenas com eles tocando batera, cada um deles, o George tocando batera, o John tocando batera, o Paul tocando batera, especificamente o que eu estava comentando, exatamente, tinha perdido o fio da meada, mas é isso. A faixa Get Back, a gente vê ela sendo criada, vê o Paul McCartney começando a rascunhar alguma coisa no baixo, acho que vai por aqui, cantarolando alguma coisa, o George começa, acho que tem uma guitarra que funciona, e uma outra vez eles já vão vendo, o John entra na história e começa a dar alguns pitacos, cara, é maravilhoso. E eu pude ter acesso a um material em que o Peter Jackson conta como foi todo esse processo, e mais do que isso, ele mostra o que ele fez em termos de imagem e de som. Em termos de imagem, a primeira versão do Let it be, o filme do Michael Lindsay-Hogg, ele foi filmado em 16 milímetros e estourado para 35. Então, a textura da imagem é muito rala, e as cores são opacas. O filme tem um tom melancólico muito por conta dessa imagem. E na apresentação que eu vi, o Peter Jackson mostra o que eles fizeram em termos de remasterização de imagem, e é impressionante. Tomara que eles disponibilizem esse vídeo aí, mostrando isso, que é impressionante. Fora em termos de som, que eles usaram aquele papo de machine learning, quando as máquinas, a inteligência artificial, começam a entender, ah, isso aqui é a voz do fulano, isso aqui é a guitarra do ciclano, isso aqui é a bateria. E cenas que são gravadas em mono, sem nenhuma divisão de canal, eles conseguem separar só as vozes, só a guitarra, só a bateria. É impressionante, é impressionante. Parece que foi gravado ontem. E fora o reencontro com os Beatles fazendo merda, dançando, contando piada, falando coisa tosca, fumando, feito, condenado. Todos eles fumam sem parar, pá, o cigarrão ali o tempo todo. Inclusive avisa logo no começo de cada episódio que, ó, tem temas maduros, linguagem pesada e fumo, né? E que é uma questão específica, porque quando os Beatles lançaram o Anthology, nos anos 90, no segundo volume do Anthology, ele foi precedido por um single chamado Real Love. E eles pegaram uma foto dos Beatles na época ali, em 65, se não me engano, para ser a capa do single, que o John estava com um cigarro entre os dedos. Eles apagaram o cigarro dos dedos do John nessa... Porque estava no começo daquela discussão sobre cigarro fazer mal para a saúde, né? Isso já vinha falando há um bom tempo, mas nos anos 90 isso começa a ser levado mais a sério a ponto de, aos poucos, o cigarro ser proibido em local público, local fechado e tal. E os Beatles metem aí um stalinismo e tiram o cigarro dos dedos do John Lennon e, dessa vez, não tem interferência. Outro mito que cai aí é a presença nefasta da Yoko, que, pelo contrário, está ali o tempo todo. O John Lennon fica sabendo que a Yoko vai conseguir se separar do ex-marido dela e fica super feliz, conta para todo mundo e todo mundo fica feliz também. Então, não tinha essa coisa de, tipo, ah, a Yoko atrapalhava, né? Que é muito uma coisa que a gente ouviu falar. Ela estava ali e a própria Linda, que ainda era lindaíssima, não tinha se casado ainda com um pouco, também está ali. A filha dela, a Heather, aparece brincando. Tem uma cena maravilhosa com a Yoko berrando numa determinada jam session que eles estão fazendo. E aí a Heather vira e fala, ah, se ela berra, também vou berrar. A quantidade de versões que eles fazem, músicas do Chuck Berry, músicas do clássicos country, clássicos... Tem muita coisa fora, fora músicas inéditas, né? Um monte de música dos Beatles que você nunca ouviu falar na vida. E um detalhe também, tem que assistir até o final dos créditos. Não porque tem cena escondida depois dos créditos, mas porque os créditos são também músicas inéditas dos Beatles. Então, se você desligar antes dos créditos terminarem, você vai perder. Inclusive, no segundo episódio, termina com a versão de Love Me Do. Rapaz! Maravilhosa! Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal e aperta o sino. Sempre tem novidades por aqui. A partir desse fim de semana. Sexta-feira já é fim de semana por aqui, né? Você sabe. Climatias pré-gravados, não são filmados no dia em que eles vão ao ar. Ao mesmo tempo, começo a lançar os outros vídeos, né? Que eu faço aqui no meu canal, outros programas. Vídeos que chegam em primeira mão para quem colabora com o meu apoio. Através de uma newsletter que eu publico toda sexta-feira. O link para colaborar com o meu apoio está aqui na descrição do vídeo. Clica aí que você sabe como colaborar com o meu trabalho e recebe essa newsletter sempre com novidades do meu canal. Dessa vez, esse fim de semana vai ter poucas novidades porque eu estou guardando mais outras tantas para o próximo. Embora quem colabore com o meu apoio já vai ter acesso a alguns dos programas que só vão estrear no outro fim de semana. Muita calma nessa hora. Uma série de transformações eu estou fazendo aqui no meu canal. Essa sétima temporada aí tem a ver com essa essa fase de transição que a gente está atravessando de pandemia e também mudanças que vão acontecendo aqui. Tem muito programa que já perdeu o sentido, muito programa que eu posso reatar, enfim. Mais transformações vindo aí à medida que o ano imbica para o fim. E ontem teve a volta das noites de trabalho sujo no Tóquio e, cara, eu sabia que eu estava com saudade de escotecar, mas não sabia que era tanto. É tão bom. E faço meia-culpa aqui. Fui de máscara, fiquei de máscara até um dado momento. Estava ali com uma certa distância para o público. Então, se alguém vinha falar alguma coisa, se alguém colocava a máscara, se eu ia no banheiro, se eu ia pegar alguma bebida, colocava a máscara, mas tive que tirar a máscara. E não acho bonito isso, não estou querendo servir de exemplo, mas tive que fazer isso e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nossa, como eu estava precisando disso. Acabou seis da manhã, noite épica. Quem foi, foi. Quem sabe, sabe. Várias histórias, vários causos. Mas, né, o que fica na noite, o que acontece na noite, fica na noite. devemos fazer mais uma noite de trabalho sujo até o final do ano. Se essa foi para comemorar os 26 anos do trabalho sujo, a próxima é para comemorar justamente os 10 anos da festa. E estou caçando mais lugar para fazer festa aqui em São Paulo. Então, se alguém souber de algum lugar, especificamente que possa topar fazer uma sexta-feira ou um sábado com a gente, manda aí o contato. Pode escrever aí nos comentários que eu entro em contato também e a gente pensa em fazer essa festa juntos. E assim, encerro mais um Climatias. Feliz já uma lavada e até amanhã.